Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu resolvi dar uma organizada, uma limpada aqui no cantinho do bebê, porque já faz um tempo que eu montei esse canto, né, que eu coloquei as coisinhas dentro da cômoda e faz tempo que eu não limpo, não mexo. Então hoje eu resolvi fazer isso e mostrar pra vocês um pouquinho. Vou só passar um pano, eu ia tirar tudo da gaveta e passar um paninho, colocar de volta. E aí vou mostrando algumas coisas meio rápido pra quem não assistiu os vídeos anteriores de comprinhas e tudo mais, pra vocês se atualizarem no que a gente já tem. E também vou mostrar um recebidinho que eu recebi ontem da minha prima, que eu tinha comentado com vocês que ela ia fazer pro bebê. Então eu peguei ontem com ela e também vou mostrar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e vamos lá! Então gente, vamos lá, vamos começar. Eu vou passar pano em tudo, nas prateleiras e tudo mais. Por enquanto, enquanto o bebê não chega, eu tô usando aqui esse cantinho com coisinhas da Paulinha, porque tá muito mais fácil usar aqui em cima. E eu não sei a idade que ele vai vir, né, com quantos meses ele vai vir, ou ela, porque eu não sei se é menino ou menina. Então eu tô usando aqui em cima. Se vir bem pequenininho e eu achar que aqui vai ser um bom lugar pra trocar, ainda vou comprar o trocador e tudo mais. Mas isso é só quando eu saber os meses. Ah, gente, mais uma coisinha. Nesse vídeo também, vou entrar lá no site da SNA pra ver se mudou alguma coisa da nossa posição na fila. E vou atualizar vocês aqui, neste vídeo. Esse mês eu resolvi fazer logo no começo o diário, né, de adoção, falar um pouco sobre como que a gente tá lidando. E já aproveitar e fazer essa limpa aí, que faz um tempinho que eu não mexo nas coisinhas dele. Então vamos lá. Ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês já o que veio, né, porque eu sou ansiosa e eu imagino que vocês também são. Ó, esse aqui é o Instagram, tá? Eu vou pôr aqui na tela porque o D é mudo, se eu não me engano, no Instagram dela. Pra quem me segue no meu Instagram, já viu, porque eu já publiquei, tá? Eu já tinha mostrado pra vocês e falado o que ela ia fazer. Então é assim, ó, são dois potinhos, vou pôr aqui, ó. São dois potinhos desse com tampa, iguais. E esse daqui mais compridinho. Esse daqui é pra pôr fraldinha. Eu achava até que ia ficar um pouquinho mais alto. Mas se não der certo a fraldinha, eu posso colocar outra coisa. Olha só que capricho, gente. Muito bonitinho, lindo. Mudou, tá vendo? Embaixo é uma madeirinha, um MDF. E aí esses dois aqui com tampa, ó. Tá vendo? Com tampinha. E são dois iguais. Lá na foto que eu mandei pra ela pra fazer, um era de cotonete e o outro de algodão. Mas também vai depender a idade do baby ou da baby. Dependendo se for uma menininha dá pra pôr chuchinha, chupeta, não sei. Não sei ainda o que eu vou colocar, mas já chegou e eu fiquei encantada, fiquei apaixonada pelo presentinho que ela deu pro bebê. Então, ó, eu já separei aqui. Eu acho que depois do último vídeo que eu mostrei pra vocês de comprimir, eu não comprei mais nada, que eu me lembre. Eu já separei aqui o produtinho que eu vou passar e um paninho e eu vou limpar. Primeiro eu vou limpar as gavetas, ó. Na primeira gaveta, deixa eu colocar vocês mais pra frente aqui pra vocês verem. Ó, na primeira gaveta, o que que temos? Tem até isso aqui que é da Paulinha, de colocar os documentos dela, o coisinho de, a carteirinha de vacina, que foi a Dinda dela que fez, a tia dela que fez pra ela quando ela chegou. E eu tô procurando assim, deixando várias coisas que também é dela, tá? Pra ela se sentir ali também dentro do... Então não tem nada organizado, gente, só fui tacando aqui dentro. Daí eu vou tirar, ó, tem várias coisinhas, né, que tudo isso aqui eu mostrei pra vocês em vídeo. Então eu vou tirar tudo e vou passar um paninho. Esse aqui que eu acho que eu não mostrei, que a gente ganhou, de um carreto que são chuchinhas e presilinhas pra nenê. Tá vendo? Então se for menininha, a gente tem chapéuzinho, eu acho que eu cheguei a mostrar. E tem esse perfuminho que tá vencido, que eu só pus aqui pra cheirar. Esses daqui que não tá, meinha, sabonete, isso aqui é do berço, que caiu. As coisinhas dessa daqui tá tudo aqui, ó, uma dentro da outra, tá vendo? Tem várias. Aquela almofadinha pra cólica, daí aqui dentro tem uns paninhos, aqui eles tem sorbibore, meinha, luvinha, que eu acho que não se usa mais, né? Esses daqui são todos babadores, ó, todos babadores. Vários tipos, cores, tamanhos. Aí tem aquele kitzinho, né, de cuidados. Tem dois quadrinhos, que eu não sei se eu vou usar, mas eu deixei aqui guardadinho também. Tem o kit do Palmeiras, que a gente tirou foto, né, o bórezinho e o sapatinho. Aí aqui tem mais cestinhas, uma empilhada na outra, e aqui são aquelas coisinhas menores. Tem a colher, tem chupeta, tem esse negocinho de pôr fruta. É, tem um prendedorzinho de chupeta, várias coisinhas. Esse daqui que é mordedor, ó, tudo aqui dentro. Aí tem o negocinho de lavar mamadeira. Tem mais meias. Esse aqui é aquele de pôr no joelho, pra engatinhar. Aqui tem mais meias. Aí eu guardei essa caixinha maior, ó. Tá vendo? Aperto daquelas outras que eu tinha comprado, ela é bem maior. E aí tem aqui também um champuzinho, que eu precisei comprar pra lavar o olho da Paulinha, que tava com poeirinha, incomodando, e a formação de quem te conhece. Daí já coloquei aqui, né, porque é de bebê. Aí tem umas pomadinhas aqui, um termômetro, dentro desse daqui. Aí eu vou passar o pano, então, e já colocar tudo de volta. Não vou organizar, gente, porque eu só vou organizar quando o bebê chegar mesmo. E também vou organizar de uma forma que fique fácil pra mim, né? Eu só tô limpando porque tá bem poeirado. Faz tempo que eu me mexo aqui, pra também não deixar as coisas de qualquer jeito, né? Então a gente vai limpar e deixar cheirosinho. Quem sabe isso já não chama o nenê, não é verdade? Então, ó, vou dar uma limpada. E não vou arrumar, vou guardar tudo do jeitinho que tava. Aliás, eu nem lembro quando tava, mas eu vou guardar de um jeito que eu acho que fique fácil. Esse bebê já tem bastante coisa, viu, gente? Bastante coisa esse bebê tem. Dá uma olhada. Ó, então já tá tudo aqui dentro. Eu já tinha tirado, cheirosinho, arrumadinho. Próxima gaveta, essa daqui tem mais roupas, tá? É mais de roupinhas. Daí, assim, ó, na verdade tem roupa e algumas coisas. Tem esse vestidinho que eu guardei da Paulinha, que foi eu que dei pra ela. Eu amo esse vestido, eu acho ele a coisa mais fofa. Então eu tô guardando por enquanto, porque se for menininha, eu vou guardar. Senão, doarei. Daí tem essa naninha, que eu já tinha mostrado. Tem touquinha, olha que gracinha. Tem algumas meias aqui, que é da Paulinha, que não tava cabendo na gaveta dela, aí eu coloquei aqui. Tem esse, é como se fosse uma cobertinha, bem grandona, só que tá escrito príncipe. Mas eu não ligo, gente, mesmo que for menina, talvez eu uso mesmo assim. Se tiver frio também, né? Aí tem toalha de banho, com touquinha. Tem essa, esse estojinho, que eu tinha pensado em deixar pra pôr os documentos. Mas não sei se eu vou pôr. Esse daqui é mosqueteiro. Aí aquela minhoquinha de pôr no berço, que tem chacoalho no berço, no carrinho. Tem esse trenzinho aqui, ó, que também eu acho que é pra pôr no carro, quando vai viajar. Esse negócio aqui, que eu não sei se eu vou usar, que é de louça. Mas por enquanto vai ficar aqui, né? Tudo é por enquanto. Tem essa bonequinha, que a pequena, a Paulinha pediu pra eu guardar, se for menininha. Um ursinho. Aí aqui já tem algumas roupas, ó, que veio do carreto. É, tá vendo? A maioria foi de carreto. Tem vários modelinhos, que eu já deixei separadinho, guardado. Mas também vai depender do tamanho, né? Deste baby. Tem até uma máscara do Homem-Aranha. Uma camisetinha. Daí aqui, ó, tem mais, ó. Calça. Calça jeans. Tem duas toalhinhas, ó, de boca. Uma luva infantil, que a Paulinha já tem. Cobertor, que eu pedi... Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha pedido cobertor bege e veio azul? Falei, pode ser um sinal. Aí aqueles negocinhos de pôr fralda, que pendura ali, que eu já mostrei também. O trocador portátil. E aqui tem uns saquinhos, que eu nem sei do que que era, que eu vou tirar. Então vamos passar pano nessa gaveta também. Deixar tudo cheirosinho pra chamar o bebezinho. Pra falar assim, estamos preparados! Quem vê, pensa que é só coisa material, né, gente? Que faz com que o bebê chegue. Não é só coisa material. Tem uma preparação gigantesca. E mesmo assim ainda chega e a gente não tá preparado. Vou colocar tudo de volta aqui. Bem organizado, mais organizado possível. E aí quando ele chegar, quando eu receber a ligação, eu vou fazer um vídeo pra vocês, mostrando... Eu lavando, né? Eu vou ter que separar tudo. Ver o que vai usar, o que não vai. E lavar, né? Porque eu não tô lavando nada. Eu só tô passando um pano aqui pra ficar conservadinha as coisinhas, né? Não ficar nada sujo. Agora, próximo. Olha, tem até um sapato da boneca da Paulinha aqui. Próxima gaveta. Essa aqui tá lotada. Olha isso. Lotada. Mas, gente, é assim. É o que eu falei pra vocês. Eu vou doar tudo que não servir no nenê. Então, vamos supor. Ah, eles ligam e falam pra mim que o nenê tem... Seis meses. Se eu pegar aqui essa blusinha. Aqui essa blusinha. Ela é um pouquinho maior, tá vendo? Mas, se eles falarem pra mim. Ai, mesmo que for menina, eu vou usar uma blusinha dessa. Porque eu já falei um milhão de vezes que pra mim não existe cor. Não existe tipo. Não é porque é um dinossauro que eu não vou usar numa menina. Não penso dessa forma. Então, só não usaria se fosse... Se vim recém-nascido, pode ser que eu doe. Porque aí vai demorar pra usar, entendeu? E a gente ganha bastante coisa, como eu já disse. Então, tem várias. Ó, blusinha, calça. Shortinhos menorzinho. Ó, shorts. Olha só que bonitinho, ó. Pequenininho, shorts. Então, vai tudo depender do tamanho do candanguinho. Ou da candanguinha. Várias calças, ó. Blusa de frio. Aí tem mais luvas, ó. Menorzinha, que é aquela que eu mostrei. Ó. Aqui é outra blusa. Uma meia. Blusa do Brasil. Tem várias coisas, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pijaminha. De gatinho. Muito fofo. Aqui tem mais, ó. Calças. Aí aqui, ó. Camisetinha. Outra toca, ó. De ursinho, que fofinha. Aqui outra toca. Aqui é o pijama dos super-heróis. E tem já pra quem doar. Aqui tem umas calças que é meia fina, que é da Paulinha. Mas eu deixei aqui no meio. Eu não tava cabendo no guarda-roupa. Até boia de piscina, gente, ó. Essa criança já tem. Boia de piscina. Ó, daí tem muita coisa. O que que é isso? Um estojo, uma toquinha de natação. E aqui tem mais, ó. Mais pecinhas de roupa. Essas já são um pouquinho maiores. Só que é como eu falei, gente. Eu não sei a idade, se vem com nove meses, vamos supor. Não vai demorar muito pra usar essas roupas. Porque criança cresce, eu acho que por segundos. Não é nem por minuto, nada. É por segundo. Ó. Tudo bem limpinho? Esperando esse bebecinho da mamãe. Ou essa bebecinha dos titios. Bom, gente. Tô indo pra última... Última... Pra ver, tem já, já. Deixa eu colocar tudo aqui. Eu achei mais fácil guardar assim. Porque tem bastante coisa. Fora essas roupas aqui que vocês estão vendo. Eu ainda tenho guardado dois sacos de lixo. Que foram roupas que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Ó, ficou até mais organizado. Que foram roupas que são roupas que definem, vamos supor, vestido. Apesar que tem coisa da Paulinha aqui também que eu guardei, ó. Que não serve mais nela. Esse vestido ela usou tanto e foi aquele que eu tirei as fotinhas. Eu não quero dar embora, tô com dó. Tem outro vestido dela aqui também, ó. De unicórnio. Esse aqui também é a coisa mais linda. Ó. Que ela tem várias fotos, mas não serve mais. E se for uma irmãzinha, vai usar de novo. Então, o que eu tava falando, os sacos, é tipo assim. Ah, tem um saco só de menino e um só de menino. Ai, gente. Agora que eu vi que tem 15 e pouca essa criança. Acho que eu vou dar algumas, né. Olha, eu acho que já é a sexta toca que eu olho. Essa aqui é muito linda. Depois eu vou ter que dar mais uma olhada em tudo isso. Meia da Paulinha, ó. É que agora tá calor. Eu preciso achar uma caixa dela que tenha essas coisas pra poder guardar. Voltando, gente. Eu tenho dois sacos de lixo. Um feminino e um masculino de bebê. Cheio, lotado. E aí, aqueles não tem como. São roupas que não tem como usar. Se for menina, não tem como usar. O de menino e assim vai. Só que aqui tem algumas peças também que eu tô vendo. Que não vai dar pra usar, né. Não sei. Numa menininha. Ai, gente. A sociedade é muito preconceituosa. Olha que gracinha esse chapéuzinho. E aí, aqui atrás, ó. Ele ergue assim, ó. E tem um negocinho aqui, ó. Que eu não sei como é que usa. Ah, não. É assim. Aqui, ó. Pra ficar erguidinho atrás. Olha. Fui atender o portão, gente. Chegou uma cliente. É, ó. Tem mais meias aqui. Essas meias... É que a gente ganhou do carreto pra Paulinha. Só que tem muitas. Eu falei pra ela que eu vou dar um pouco embora. Mas eu ainda não tive tempo de fazer isso. Mas eu vou fazer. Ó, já tem um sapatinho também. Que gracinha. Aí, aqui tem mais roupas, ó. Calça. Olha o tamanho desse short. Pelo amor de Deus. Que gracinha, gente. Tem calça. Calça tem de quilo. Ó, blusinha de frio. Blusinha de frio. Olha só o tamanhico dessa. Deixa eu mostrar essa aqui pra vocês, ó. Olha o tamanhico da camiseta. Eu sei que tem gente que vai falar assim, Ai. Ai, gente. Vocês viram ali um comentário que eu falei, Meu Deus do céu, Brasil. Olha essa blusa que linda. Essa daqui é bem... Bem grossona. Eu li um comentário assim. Num desses vídeos que eu mostro as coisas que a gente ganha, Que era do bebê, principalmente. Uma pessoa comentou assim, Ai, se eu fosse doar meu filho pra adoção, Eu não queria que fosse seu. Ai, essa daqui tá rasgada. Eu nem tinha visto. Eu não queria que fosse pra você. Porque você só tá comprando roupa velha. É, só tá separando roupa velha pra criança. Ai, gente. Isso aqui é fronha de travesseiro. Olha esse chapéuzinho. Muito piquitip isso aqui. Eu acho que só se for sem nascido, né? Olha o tamanho. Uma blusa com glitter. Outra meia da Paulinha. Essas daqui são umas roupas bem antigas que eu tinha separado. E aqui... Ah, tem mais esse negócio de sugada, buba, Que eu nem sei o que tá fazendo aqui. Que essas coisas eu deixo aqui em cima. Esse daqui é um conjuntinho da Paulinha, Do Palmeiras. Que ela ganhou do Dindo dela. Só que não serve mais. E daí, provavelmente, O Babies vai usar. Próxima Crianças. Nossa, a próxima Crianças. Que eu não sei o que é. Eu sei que vão ter gente que vai falar das roupas usadas e tudo mais. Tem gente que vai falar, Ai, doa um pouco, tem muita coisa. Tem gente que vai falar, Ai, que roupas usadas. Tem que dar roupa nova. Ai, por que guardar roupas grandes se você tá esperando um bebê? Gente, eu sei. Eu sei. Acreditem em vocês. Que o que você tá pensando em comentar, eu já recebi também. Mas, eu acho que cada um cuida da sua criança, do seu filho, da forma que acha que deve. Entendeu? Na minha cabeça, funciona assim, ó. Criança cresce muito rápido. Mas, é muito, muito rápido. Às vezes, tem roupas que a Paulinha ganha, que ela usa uma vez. Agora, que ela tem seis anos, a velocidade de crescimento é menor. Certo? Ai, olha essa blusa. Eu amo ela. Lindíssima. Mas, quando ela chegou, que também não era tão pequena, né? Que ela não chegou bebê, ela chegou com dois anos e nove meses. Ela crescia muito mais rápido do que ela cresce agora. Mas, muito mais rápido. Então, gente, assim, eu não vejo necessidade de comprar roupas, só roupas novas. Mas, é lógico que eu vou comprar roupas pra sair, pra passear. Eu amo comprar roupa de criança, eu amo mesmo. Se dependesse de mim, eu acho que de maioria das mães, né? Não vou falar de todas, mas a maioria das mães, depois que tem um filho, qualquer dinheirinho que pega na mão, quer comprar coisa pro filho. Às vezes, a gente nem liga mais pro que a gente tá precisando. Que, de certa forma, eu não acho certo. Mas, é uma vontade que a gente tem, né? De fazer eles felizes. Apesar de não ser só esse o motivo da felicidade. Mas, é isso. Eu acho muito certo e eu vou continuar usando roupas usadas. Eu usei muito quando eu era criança. E eu tenho muito essa questão de, ai, não tem problema cor, modelo, nada. Porque eu, quando era bebê, eu era mais... Era não, sou a prima, né? Porque eu tenho um irmão que é quatro anos mais novo que eu. Então, na escadinha, do lado da minha mãe... Nossa, gente, peraí. Cansei. Na escadinha de primos, do lado da minha mãe, são dois meninos, né? Que agora são homens, mas são dois meninos maiores, eu e um menor. O menor tem meses de diferença. Então, todas as roupas que vinham desses primos maiores, eu usava. Então, se você olhar nas minhas fotinhas de bebê... Muita foto eu tava com roupa cinza, com roupa de carrinho, com roupa azul. E pra mim, isso nunca foi um problema. Tanto é que eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu vou passar um pano aqui agora, nessa prateleira aqui, ó. Ah, esse unicórnio a gente ganhou também, do carreto. Eu não sei se ele vai continuar aqui, porque não tem nada a ver com o tema, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Então, eu vou passar um paninho aqui nessa prateleira, colocar o ursinho de volta. Ali em cima eu não vou alcançar, lá, ó. Lá em cima, depois eu pego um banquinho. Eu vou passar um paninho bem de leve aqui, ó, nos quadrinhos. Pra gente ficar preparado pro nenê. Ó, bem limpinho. Tudo limpinho. E vou passar aqui em cima, ó. Aqui tem as coisinhas da Paulinha também. E aí, na hora que eu terminar aqui, eu já vou lá no computador pra gente ver a posição da fila. Tô tomando água, tá com calor lascado aqui, gente do céu. Tá calor aqui em Bauru, hein? Já coloquem aí no comentário de vocês, que eu vou ler bastante. Depois eu quero ler de todo mundo. Vou dar coração, vou responder. Me falam o que vocês fizeram pra esperar o bebê de vocês. Ou o que vocês ainda estão fazendo, pra quem ainda não recebeu a ligação, né? Uma outra coisa que eu já falei algumas vezes. É, se caso vocês acharem melhor, não montar nada. Porque gera um pouco de ansiedade. Toda vez eu entrar aqui no quarto e ver tudo montado, gera ansiedade. Mas seria legal vocês guardarem o dinheiro, né? Numa conta. Numa poupança, eu tô guardando em uma poupança. É, em uma conta. E na outra conta tá o dinheiro da rifa, né? Que vocês estão comprando pra participar do momento desse bebê. E ainda tem alguns números, gente. Vamos comprar pra terminar. Apesar de que não vai adiantar terminar agora. Eu posso até revelar, dar o prêmio, né? Pra quem ganhou. Mas comprar as coisinhas pro bebê vai ser só quando ele chegar. Porque as coisas que eu acho que dava pra comprar antes, eu já comprei. Agora não tem mais o que comprar antes. Terminei. Então, vamos lá ver agora a posição da fila. Apareci aqui, gente, em outro ambiente agora. Ai, e vou abrir aqui pra ver. Ai, não reparem a bagunça. Porque eu tô separando o pedido do Avon, da Natura, que chegou. Tá uma correria esse final de ano, né? Graças a Deus. Ó, já coloquei aqui. Aqui, vamos ver em que posição nós estamos. Se mudou alguma coisa no registro. Eu vou virar aqui pra vocês verem, tá? Como que aparece. Ó, gente, nós caímos uma posição, tá vendo? Décimo segundo lugar. Então, essa posição aqui é a do estado. E essa daqui é a do município, né? Aqui de Bauru. Então, a gente tá em décimo segundo. Caímos uma posição. Bom, gente, então vocês viram aí. Estamos na décima segunda posição. Então, caímos uma posição. Agora estamos no mês 11, né? Eu acreditava muito que esse bebê ia chegar esse ano por conta da posição. Mas, não sei se vai chegar mais. Tô na dúvida. Isso é normal de acontecer pra quem tá na fila, pra quem tá na adoção. Tem dias que a gente acorda muito animado, achando que vai ser aquele dia que vai chegar logo. Que tá muito perto. E tem dias que a gente acorda meio angustiado, achando que vai demorar. Que talvez não venha tão logo. E é normal. É assim mesmo. E uma dica que eu dou pra esses sentimentos que não é tão controlável assim, é a gente fazer terapia. Eu tô fazendo terapia, graças a Deus. E é muito bom, se caso você não tiver condições de fazer, você conversar também com pessoas próximas que já passaram por isso. Entrar em grupos de apoio também é muito importante. Pra você tá sempre ali, né? Se alimentando de conteúdo, de informações. Que é essencial. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim falar um pouquinho aí da adoção, que já fazia um tempo que eu não falava, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!